Fatos do trecho, EB1985 e galera Então né galera, contar aí pra relatar pra vocês Caminhão ontem começou com a entrada de ar né Aí eu fui peguei, mexe daqui, mexe dali E olhei a molinha do acelerador Tava, tava, tava quebrada né Aí eu fui peguei, antes disso, o caminhão tava funcionando normal, tudo bacaninha aí ó Peguei esses pneus pra prestação, pra pagar aí por mês O cara dividiu pra mim Aí, troquei a válvula, tô aqui a válvula de retorno ali Troquei tudo Aí quando eu fui batendo a chave aqui pra, pra ver aqui O que que deu Aí minha bateria já tinha ficado fraca né Porque na hora de tirar uma entrada de ar lá Ela, ela forçou muito né A outra que é, uma tá boa Aí Deixa eu ver Aí na hora de Ligar pra Pra ver se tirar a entrada de ar Depois que eu toquei as peças tudo Acende o painel Esse barulho significa que é o arranque né galera É galera, é difícil Tem hora que é complicado Porque Pus o kit hidráulico ali, a prestação Comprei os dois pneus Prestação, kit hidráulico já é dia 20 agora Os dois pneus Entendeu Aí o meu temzinho lá pra rodar É isso aí né Isso aí não Pode deixar, pra impedir nós de Fazer nosso parar não né Dá uma desanimada boa que você peleja Perde o dia todo igual hoje mesmo Mas vou ver o que eu agito aqui né galera São pó é desistir E bola pra frente né Tirar esse arranque pra ver Tchau 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 Tchau